Música Carros antigos colecionadores, você já viu aqui pelo motorização diversas histórias curiosas e muitos clubes específicos. Mas hoje iremos apresentar um diferente, que não distingue marcas ou modelos. É o grupo de amigos do sábado. Isso mesmo, nem um nome específico eles têm. É simplesmente um grupo de amigos que se reúne aos sábados para conversar e mostrar suas preciosidades. O encontro que comemora essa semana, dois anos. Bem, a gente aqui em Recife está tentando mudar o conceito de veículos antigos, de marca, de clube de Fusca, clube de Opala. A gente agregou todas as marcas no grupo da gente aqui, a gente não tem critério de marca de carro. A gente tem do 147 ao Mustang, a Lotus, Mercedes, Opala. Cada um por seu. O importante é o cara cuidar bem do brinquedo. O que une a gente é a admiração pelo automóvel antigo. Essa é a paixão que faz a nossa amizade crescer. E a gente aqui recebe muito bem todos os visitantes de outros clubes, todas as marcas de carro. E a gente consegue aqui conviver numa harmonia, se entender bem. E o nosso clube tem crescido muito, eu acho que por causa dessa característica mais democrática. É um diferencial porque não é um clube específico de Opala, nem de Fusca. Cada um tem a sua paixão individual por características, sei lá, de queridas em infância. E tem a liberdade de se reunir e confraternizar de uma maneira democrática. Por aqui aparecem Mercedes, Opala, Lotus, Mustang. O que realmente não falta é variedade. Aos poucos eles vão chegando e para tomar conta dessa turma, o que não pode faltar principalmente é o espetinho do Charles. É verdade. O pessoal aqui, tudo aqui, muito amigo. Fizendo uma parceria aqui. Fomos um grupo de amigos para tomar uma no sábado. Aí botaram os carros junto com o espetinho aqui e ficamos aqui. E você acompanha até eles nas viagens também? Isso. Onde eles fizerem um evento, aí me chamam e eu vou para lá com o meu pessoal. E se o encontro é de carros antigos, cada um tem sua preferência. O seu xodó. Gosto muito de carros da década de 70, né? Carro nacional aqui. Opala, Maverick, Dodge, Galaxy. São os carros que eu realmente tenho muita admiração. Eu sempre fui apaixonado por Opala, né? Achei esse carro no Rio Grande do Sul e adquiri esse carro e até hoje estou com ele. Há cinco anos. O Charles também tem o preferido dele. Fica complicado eu falar, porque depois vai e fica complicado para mim. É o amarelinho. O Opala é esse, então. Ah, ninguém vai ficar chateado. Realmente é um bonito carro. É verdade. Muito bonito os carros aqui. É uma pena que eu não tenho um para mim também, né? Mas trabalhando para comprar um. E no meio de um monte de preciosidades, o que não faltam são histórias. Quem passa pela rua vai logo prestando atenção e tratando de contar a sua. Nos anos, acho que 80, eu tinha um... Eu acho que o meu era um 78, era 79, um SS. Tem um menino com 32 anos hoje que foi feito dentro dele. O que este grupo não tem nada de diferente em relação aos demais é o simples fato de saber que colecionar carros antigos é como um vício. É um viciado. É um viciado por carro. Isso é magnífico. É um vício saudável, né? Muito bom. A gente faz muita amizade, viaja bastante, conhece muita gente e é muito bom. E se é carro antigo e grupos de amigo, você já sabe. O que não falta é uma mão amiga na hora de dar aquele empurrãozinho.